Vamos conversar com a pessoa responsável por esse evento, nos convidou para estar aqui presente e para nós foi uma honra muito grande assim, como foi a hora que eu te convidei para fazer uso da palavra Milena. A gente sabe que todos que organizam o evento tem aquela correria, aquele cansaço, mas depois o saldo positivo vale a pena. O que você pode falar para quem esteve aqui presente, para quem está assistindo a nossa reportagem? Foi uma experiência incrível e está fazendo parte desse momento onde nós estamos aqui através da UBAN, da União Brasileira de Apoio aos Municípios, onde estou presidente hoje no estado de Goiás, saber que estamos trazendo um novo tempo para os municípios do Nordeste Goiano, apresentando para cá, não só aqui, mas para todo o estado. Então estaremos realizando eventos em outras regiões do estado, o estado é muito grande, temos aí 246 municípios, mas queremos levar essa mensagem a todo o estado e queremos que todas conheçam o que é a UBAN, qual é a força da UBAN, o grande trabalho que o nosso presidente, Leonardo Santana, tem feito, juntamente com o nosso vice, Almir, e também juntamente com a superintendente, doutora Landy. Acredito que é um trabalho destacado que, ao longo de um tempo aí, a gente vai conseguir ver realmente a diferença do antes e depois da UBAN nos municípios goianos. E eu estou muito feliz de fazer parte disso, juntamente com o meu diretor de relações institucionais, Moacir, é um parceiro. Eu sei que você tem já um currículo grandioso, né? Foi secretária municipal de saúde em Cabeceiras, a mais jovem do estado de Goiás, em 2005. E de lá para cá você veio conquistando muitas coisas. Dá para fazer um breve resumo aqui? A gente até falou aqui durante a cerimônia. Você se emocionou muito também na hora que você foi discursar, a presença de suas filhas. Então, Bim, ao longo desse tempo, né, depois que eu fui secretária de saúde, eu ainda não era advogada, eu concluí o meu curso de direito, né, depois que eu saí lá do município de Cabeceiras de Goiás como secretária, me tornei, na época, como você disse, fui a mais jovem secretária no estado de Goiás, participei da construção do projeto da RID, né, aqui no entorno, que é um projeto, que na época era um projeto pioneiro e até hoje resiste, né, com muitas dificuldades, mas também com muita vontade de superar todas elas. O projeto ainda continua e é muito bacana que ele exista. E tenho orgulho de ter feito parte dele. Fui a mais jovem procuradora também, a mais jovem, não a única procuradora, mulher da Câmara Municipal de Formosa, em mais de 180 anos. Então, assim, como a gente tem aí uma causa, né, uma bandeira feminina, que a gente luta por espaço, por espaços de poder de fala, para a gente estar realmente levando essa mensagem, falando em nome de todas, para mim é uma honra muito grande todas essas conquistas, estar aqui hoje, né, como presidente estadual da UBAM, para mim realmente é muito gratificante, só gratidão. O evento aqui estava repleto de prefeitos, vereadores, né, empresários também que estiveram presentes. Então, isso mostra a necessidade que o município tem em adquirir os produtos que a UBAM tem, que são os projetos, né, que são os incentivos, recursos financeiros para os municípios, e poder formalizar junto à instituição o seu credenciamento. Dá realmente aquela credibilidade, o aval, a certificação de que é uma gestão de qualidade. É tudo feito dentro da maior lisura. Quero, inclusive, deixar aqui um agradecimento à doutora Milena Rodovalho, nossa presidente aqui no Goiás, porque eu entendo que ela vai ser a pessoa que vai realmente fazer esse elo, de dizer, vem, vamos embora, né, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Doutora Milena é exatamente essa pessoa, aquela que vai poder fazer acontecer no estado de Goiás. Um dos saldos mais importantes que teve, presença de muitos prefeitos, né, e isso aí é importante para a UBAM, por quê? Porque nós temos muitos projetos importantes que os municípios precisam. E junto com o nosso presidente, a gente tem muito para fazer, não só aqui no estado, mas sim em todo o Brasil. É, a gente parabenizou e parabeniza a Milena, essa grande mulher que vem trabalhando, assim, dedicadamente pelos trabalhos da UBAM em prol dos municípios. Ela é muito preocupada com a situação dos menores municípios do estado de Goiás, uma pessoa que tem um livre trânsito no governo do estado, no governo federal, nos ministérios. Então, a capacidade da doutora Milena é muito grande para alavancar as nossas ações da UBAM em prol dos municípios. Foi um evento excelente, e nós parabenizamos o povo, todos os municípios aqui representados, os prefeitos, os vereadores, na pessoa da doutora Milena. O que o senhor leva de aprendizado aqui hoje, prefeito? Que nós não sabemos nada, né? Tem muita coisa de tecnologia para aprender. Muita coisa de tecnologia, a questão do marketing político também. A gente que vive numa cidade pequena, não vive essa coisa nessa intensidade. Quantos mil habitantes da sua cidade? 10.200 habitantes. 10.200. Qual a maior riqueza do seu município? O turismo, as belezas naturais, área de preservação ambiental, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Parque Estadual Águas do Paraíso. Nós estamos muito bem servidos de coisas belas. Percebi aqui, através da UBAM, um apoio muito importante aos municípios, em que sentido? Muitas das vezes, nós, na secretaria, temos dúvidas, né? Por exemplo, sobre recursos, sobre programas, e a UBAM, ela tem esse aporte, né? Ela traz esse suporte para a gente nesse sentido. E hoje, aqui no evento também, foi apresentada essa ferramenta, que eu fiquei maravilhado, né? Que é a ferramenta, que é a inteligência artificial. E o acesso que eu fiz ao link, apareceu logo a primeira paginazinha ali, apareceu a educação. E eu fiquei maravilhado, por quê? Porque os pais teriam acesso a declarações escolares, a lista de creches, tudo através da inteligência artificial. O que economizaria muito tempo ali para as famílias e para a comunidade, de forma geral. Uma noite inovadora. Eu saio daqui convicto, que foi muito importante, foi um salto aí. Inclusive, que possamos estar implantando na nossa administração, e assim, levando dias melhores a todos os cabeceirenses, podendo participar ativamente da nossa administração. O povo está próximo da prefeitura, e a prefeitura junto com a população. Então, eu quero aqui parabenizar, na oportunidade, esse mega evento, ministrado aí pela nossa amiga Milena, que é presidente estadual, da UBAN. E hoje, o mundo da tecnologia está em nossas mãos, e quem não acompanhar, vai ficando para trás. Eu tenho certeza que o nosso grupo administrativo, que hoje pôde aqui buscar muitos conhecimentos, e assim, colocar em prática aqui, principalmente já começando agora, neste período eleitoral, e eu tenho certeza que vamos colocar aí os nossos projetos, que possamos estar abrindo a mente do cabeceirense, e que cabeceiras possam continuar avançando com quem tem condições, com quem tem competência, e que tem quem tem disposição de fazer muito mais. Eu acredito que cabeceiras vai ser contemplado, sim. Prefeito, para finalizar, a Milena leva o nome de Cabeceiras, mais um cabeceirense, e ela leva a força da mulher, representa a mulher, a mulher inteligente, a mulher que estudou, que formou advogada, foi secretária jovem lá no município, no nosso município de Cabeceiras. Isso pode servir também de estímulo, de motivação para as nossas mulheres, né? Sempre. A Milena sempre esteve presente, e as ações muito proativas, e que sirva, sim, de exemplo, para que as mulheres possam participar das funções públicas, e que possam vir a disputar o espaço de igualdade aí com os homens, e eu tenho certeza que a UBAN ganhou muito com a presença da Milena, e que Cabeceiras também está ganhando, porque onde ela vai, onde ela passa, ela sempre leva o nome da nossa querida cidade. isso sempre é positivo para o nosso município, que está sendo destaque em toda a região. Gestores internacionais de Moçambique e Angola viajaram quase 10 mil quilômetros da África ao Brasil para participar do evento, buscando conhecimento e parcerias. Olha, também é uma felicidade nós estarmos aqui, e para nós é sempre muito prazeroso estar com um país, num país irmão, que é o Brasil. um país da mesma língua, com a mesma colonização, onde nós viemos colher experiências, viemos com a maior delegação no evento do Lixo Zero, em Brasília. Somos 47 prefeituras, como vocês dizem aqui, lá dizemos municípios, e estamos aqui para trocar experiências, aprender mais com o Brasil, e também convidar o Brasil para conhecer a Pérola do Ingo, que é Moçambique. Muito obrigada pela oportunidade que estamos a ceder. Chamo-me Dalila Ossene, a presidente eleita que tomou posse no dia 7 de 2, 2024. É esta mulher, que é a primeira mulher na província, província de Nampula, tem oito municípios, desses oito municípios, está aqui a única mulher pela primeira vez a resgatar o município da Angoste. Primeira vez que vem ao Brasil também ou vem com frequência? É pela primeira vez, é pela primeira vez que chego ao Brasil, mas me sinto em casa. Está gostando? Muito, não foge muito da nossa cultura, e como a língua também é a mesma, facilita muito. que a gente fica orgulhosamente por ter uma presidente de associação de municípios goianos da UBAN, do estado de Goiás, a Milena, para nós é um orgulho muito grande. Eu quero agradecer você, Milena, por esse convite, não convidar só a mim, ao vice-prefeito Manel, mas a toda a caravana do prefeito Tuta, estamos aqui, dando todo o apoio possível para você, e juntamente com o Manel, a gente vem desenvolvendo um trabalho diferenciado no nosso município, onde a gente vai buscar apoio na UBAN, para desenvolver de melhor forma possível ainda mais. Para a gente é um orgulho muito grande, e oportunidade ímpada, a gente vir buscar essa parceria. Nós, o olhar que nós temos, que a nossa administração tem por cabeceiras é esse, é buscar mecanismos e ferramentas que possam desenvolver o nosso município, e transformar a nossa sociedade. A gente viu ali um mecanismo de inteligência artificial, que a gente pode a sociedade no celular pode demandar todos os serviços necessários, e a prefeitura como uma boa prestadora de serviço, e é esse o nosso papel, como servidores públicos, nós estamos ali para prestar um bom serviço, ter um olhar sobre toda a população e toda a qualidade do serviço que a gente tem que prestar para a população. Isso é importantíssimo para todos nós. É com esse olhar que a nossa administração vem andando e caminhando junto com a nossa sociedade cabiceirense. É um prazer imenso estar compartilhando esse momento com a nossa presidente, a Milena, que é um marco fundamental no estado de Goiás aqui para a UBAN. Nós estamos começando essa caminhada juntos e eu vou estar sendo o braço direito dela aí para o que der e vier. Eu acho que quem viu e quem viu no evento viu a magnitude que foi isso daqui, viu as empresas parceiras que a UBAN tem, viu a forma da UBAN trabalhar. Então, eu só tenho que agradecer a fazer parte dessa equipe e eu espero que dê muito certo não só para a UBAN, mas principalmente para os municípios que necessitam tanto dessa ajuda, desse ombro amigo que é a UBAN. E essas foram as informações com Binho Anderson para Interativa FM no rádio e na internet. Trabalho e sucesso!